bom dia amigos mais uma vez estou aqui após chegar do sítio a limpeza do mato lá como vocês viram já acabei de comer um prato de batata com carne de sol e manteiga certo e agora vamos à segunda etapa certo vamos agora comandar essa máquina aqui é uma máquina de ano de fabricação 2016 certo muito considerado aqui na região como dos melhores então vamos conduzir essa máquina aqui para fazer os trabalhos é durante o dia agora a partir das 9 horas da manhã que já são quase nove como eu disse após o sítio a gente fez a limpeza lá do mato voltamos comemos um prato de batata caprichado com carne de sol e manteiga e agora vamos a essa essa beleza aqui essa máquina conduzir ele para fazer os melhores trabalhos aqui na nossa cidade tá bom tem um ótimo dia e hoje vai ser o dia todo de vitória e de muita produção até mais tudo de bom